Olha o tamanho do dogão, meu! Bom dia, bom dia! Hoje, eu resolvi pegar o Turibus pra dar rolê pela cidade inteira e brindes com pedras que eu ainda não conheço Rolando, gosto de chá para o Bec Eu passei no Cerro de Noé pra pegar um café e um burrito Música Agora que eu vou de fio ligando A gente estava na camisa mais chique das grandes lojas de bicho e restaurantes É uma avenida que, sei lá, é comparada com a Rodeo Drive Estamos passando agora por Colombo É um tour que dura mais ou menos duas horas a volta completa, se ninguém descer, né? É muito gostoso, né? Eu adoro o Turibus no geral Eu adoro esses ônibus Sem dúvida, Polanco é um dos barrios de mais categoria da cidade de México Aqui se encontra o mais exclusivo para comer e ir de comer Música 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 dentro do museu. Cheguei aqui na entrada do Castilla de Chaputa Peca e custa 70 pesos, não é caro para a gente, 11, 12 reais e mais 45 para tirar foto, então mais 7 reais. Na real eu só queria mesmo ver o castelo, queria muito entrar e tirar foto do castelo, e depois beijo tchau. Lindão, né? Lindasso. Estou aqui no negócio de Chaputa Peca, aí aqui tem uma feira, uma feirinha com coisinhas para comprar, achei bem barato, achei mais barato que os outros lugares. E aqui é o lago. Estou procurando a saída, na verdade. Cheguei ao Museu de Antropologia e agora eu acho que vou ter que pagar para entrar naquele meio ali, só queria tirar uma foto ali. Essa sou eu. Música 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 Bom, eu entrei, eu perguntei se podia só entrar aqui para tirar foto, porque isso aqui é famosíssimo. Música E é lindo. Nossa, lindo! E aí, a colega não queria entrar na sala, só falou que tudo bem. Deixa eu entrar. Não, não quero, é muito grande. Verdade? Então é lindo, vale? Vale? Olha! E aí, vamos dar uma refrescada também, só a mão daqui, viu? Vamos olhando aqui também. Música Música Finalmente estou provando esquites, que são milhos. Grãos de milho cozido, só que com pimenta. E isso aqui branco, que eu achei que era coco ralado. É o queijo deles, o queijo deles é super branco. Ela me deu uma garfadinha, antes de eu comprar, e eu gostei. Então eu não sei como é com queijo e maionese que tem aqui, queijo e maionese. Mas deve ser bom, né? Pô, é milho. Música 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 Ali é a Catedral Eu já rodei tudo a pé aqui, agora eu estou passando de novo Tudo rosa, tudo rosa Os táxis Então, o dia 20 de setembro de 1910 O programa é muito bom, se tocou Aqui é o Palácio do Governo Aqui é o Palácio do Governo Aqui é o Palácio do Governo Aqui é a maior Graça do Governo Aqui é o Palácio do Governo Aqui é o Palácio do Governo Ali está o Palácio do Governo Ali está o Palácio do Governo Ali está o Grand Ampere E aqui é o Socalon Uma das maiores graças do mundo E aqui é o Socalon Técito Turibus na frente do... não sei o que, das comunicações. Olha lá, se não me lembram. Andei cinco quadros e cheguei na placa Garibaldi, onde eu queria muito chegar, porque tem muitos bariátis. Só que ninguém tá tocando não, tá tudo parado aí, olhando nada. Não sei se vai rolar alguma coisa agora, eu tenho meia hora pra ficar aqui só. Na real, achei esse lugar bizarro, não gostei. Não gostei, os bariátis não ficam tocando aleatoriamente, eles querem... você paga uma música, então eles te oferecem uma música. E tem muito bêbado, sei lá, muito mendigo. E é vazio, não tem triste, tá vendo? Não gostei não, tô vazando. Tchau, tchau. Tchau.